Olá gente, tudo bem? Estou aqui de volta e hoje eu vim apresentar pra vocês um produto que eu testei e amei Vocês já viram na capa do vídeo, né? É um Botox Eu usei esse produto pela primeira vez, gente, e super amei Eu não finalizei com chapinha porque eu não gosto de cabelo muito escorrido Então, gente, eu só passei a minha escova, escova secadora Essa daqui, ó, da Britânia, tá, ó Eu só passei ela, passei, passei bastante E aqui na parte da frente, que é onde fica, né, os cachinhos Essa parte aqui, ó, eu passei somente a chapinha bem aqui, ó, tá vendo? Tá um pouquinho até vermelhinho, né? Porque a gente tem que aproximar bem, tá vendo, ó? Só passei aqui na frente porque é onde eu tenho mais dificuldade, né, pra alisar o cabelo E só, gente, ó, só essas partezinhas, vocês podem ver que tá até um pouquinho vermelhinho, né? Que realmente acaba queimando, não é queimando, né? Bate um pouquinho e fica sensível, tá bom? Ó Tá vendo? Fora isso, gente, ó, maravilhoso meu cabelo, tá vendo? Soltinho, leve, ficou com volume, do jeitinho que eu gosto Porque eu não gosto, gente, de cabelo escorrido, aquele cabelo de índio Eu gosto assim, ó, com volume Minha cabeça é pequenininha, sabe? Então, eu acho que o cabelo muito chapado demais fica estranho pra mim Então, eu gosto ele assim, ó, bem, é, com volume, sabe? Escorridinho, mas com volume, aquele liso natural, ó, gostei bastante, minha gente Tá vendo, gente? Ó, o cabelo fica bem soltinho Eu amei, gente, porque, ó, ele cuidou bem do meu cabelo, tá vendo? Ó, não deixou aquele cabelo seco, ficou bem hidratado, né? Vou ler aqui as especificações do produto pra vocês, tá bom? E agora, vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês, porque, assim, vocês já viram, né? Então, antes de começar o vídeo, né? Aquele pedido especial Não deixa de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixa o like aí, se você ainda não é inscrito Se inscreve, né? Ativa o sininho de notificação Pra você receber meus vídeos de primeira mão E não esquece, gente, de avaliar o vídeo, que é muito importante Gente, vocês não sabem, eu pesquisei tanto aqui no YouTube Pesquisei, mas não vi nenhum Eu não vi nenhuma resenha desse produto Então, eu falei, não, vou gravar, vou testar e vou gravar Mas se der certo, eu compartilho Então, por isso que eu estou aqui, tá bom? Só tô compartilhando aqui, porque é bom mesmo Porque eu gostei, ó, vocês podem ver aqui no meu cabelo E quando eu for fazer o retoque, tá? Quando eu for colocar de novo Eu gravo passo a passo pra vocês Porque, assim, foi um teste e super deu certo, tá bom, minha gente? Porque eu tenho que lavar o cabelo Ver também como que fica, né, a textura Eu fui na loja, aqui no centro de Aboatão E comprei esse Botox daqui, ó Ele é orgânico, tá? É uma mega hidratação Ele realinha, né, o cabelo Ele é um realinhamento térmico Botox, né, reconstrução profunda para todos os tipos de cabelo Então, tanto cabelo liso, como cabelo cacheado Pode estar usando esse Botox, tá bom? Se você tem o cabelo cacheado, aí você usa ele Mas você não passa nenhuma fonte de calor, tá bom? Porque ele só vai abrir um pouquinho os cachos Vai hidratar bastante, deixar o cabelo bem bonito, gente Olha, vocês podem ver que meu cabelo ficou com volume, né? Ficou maravilhoso Quando eu lavar, eu mostro pra vocês como que fica Depois, né, do... Da aplicação, né? Porque, o que acontece? Eu usei fonte de calor, né? Então, assim, deu uma alinhada Gente, eu percebi também que baixou o frizz do meu cabelo Vocês podem ver Meu cabelo é extremamente fino Super fácil de alisar, gente Por isso que eu tenho medo de usar progressiva, sabe? Mas eu tô aí pesquisando uma progressiva Pra mim usar que seja... Ou seja, seja natural, né? Seja tão agressiva pro cabelo Mas enquanto eu não acho uma progressiva top, né? Que seja vegana Que tenha produtos naturais A gente vai testando produtinhos assim Botox mesmo É dessa marca aqui, ó Da marca Sentes Eu acho que é assim que fala Sentes Da marca Sentes, tá? Ele tem queratina Depatenol Manteiga de Murumuru Cabelo liso Duradouro Brilho intenso Redução de volume É... De uso profissional Ela contém 300 gramas, gente Esse potinho aqui Tem um pote maior também Eu vou deixar o link aqui pra vocês É... De lojas De sites online Que você pode comprar também Lembrando que eu comprei essa aqui Na lojinha aqui No centro de Abotão Que é a loja de cabelo Paguei nela R$39,90 Esse produto não é recomendado Para gestantes Crianças E pessoas que são alérgicas, tá? Então assim Você que é alérgico Está gestante Criança Não pode usar, tá bom? É bom evitar, né? Mesmo ele sendo assim É... Um produto que não contenha formol Que não seja agressivo Mas é bom evitar, tá bom? Lavei o cabelo, né? Com shampoo neutro Né? Sequei ele um pouco Com o secador No jato frio, tá? Porque isso também ajuda A não danificar o cabelo E eu sequei mais ou menos 90%, né? Do cabelo Deixei ele quase seco Aí vim com o produtinho E apliquei, né? Mexa por mexa Comecei aqui de baixo Da nuca, né? Separei Dividi o cabelo Em quatro partes, né? E iniciei o processo Passando o produto Aqui na nuca, né? Começando pela nuca E fui fazendo Até chegar aqui Na frente Caprichei bastante Aqui nessa parte, né? Porque é onde Cacheia mais rápido A gente soa Ou leva um ventinho E já começa a cachear, né? Maravilhoso Esse foi o passo a passo, tá? Então eu vou ler aqui pra vocês, ó Modos de usar Após lavar o cabelo Com shampoo neutro, né? Como eu falei pra vocês Seque parcialmente, né? Com o secador Divida previamente o cabelo Em quatro partes Aplique o botox Mexa, mexa Alinhe, né? Os fios Com o pente, né? E sim Aí foi passando o pintinho O pente fino, tá? Pra poder Dar uma alinhada nos fios, né? E aguarde por 30 minutos Aí eu deixei, gente Mais ou menos aí 30 minutos também, né? Porque meu cabelo é fino Então se é que pediu Pra deixar 30 minutos Eu deixei 30 minutos Aí logo após, né? Passa a pausa Enxágua o cabelo E não passa mais nada Então, gente Depois que eu lavei o cabelo Eu passei um condicionador, tá bom? Pra poder hidratar mais o cabelo E não agredir tanto Aí depois eu vim, né? Passei o meu prototérmico E aí fui secando o cabelo Com o secador No jato frio Pra não agredir tanto os fios, tá bom? E depois eu vim com a minha escova secadora Que eu mostrei pra vocês No comecinho do vídeo, tá bom? E foi isso, tá, gente? Fui passando bastante aqui Passei, passei, tá bom? Lembrando que antes de qualquer coisa Vocês fazem o teste de mecha, tá? Faz o teste de mecha Vê se você não tem alergia, tá bom? Porque às vezes acontece Se você não tem alergia Mas às vezes o produto você tem, né? Eu não tenho, tá, gente? Eu não tive, graças a Deus Então, assim Ficou ótimo em mim Vocês viram aí, né? Queimei um pouquinho aqui com a chapinha Eu passo com a chapinha Só porque a chapinha eu uso Só de vez em quando Pra alinhar somente assim Aqui na frente, tá? E a escova secadora também Eu usei ela Porque foi mais fácil pra mim Que eu não sei fazer com o secador, sabe? E uma escova normal Então a escova secadora Pra mim é uma mão na roda Me ajuda muito, muito Então, gente, é isso Esse aqui foi o botox Que eu usei dessa marca Eu não conhecia Usei pela primeira vez E, assim Amei demais Muito bom, sabe? Gostei muito Desse cabelo bem hidratado Amei ele, tá, gente? Tem no pote menor E tem no pote maior, tá? Ó Ele é assim, tá vendo? Não sei se vai dar pra vocês verem É tipo um creminho É tipo uma máscara hidratante, gente Ó Bem pastosa, ó Ela vai acendo bem lentamente É bem hidratante Cheirinho gostoso Não tem cheiro forte, sabe? De produto químico, assim É bem suave Cheirinho de produto de natureza Sabe? Bem gostosinho mesmo Gostei bastante Então, em breve Eu falo mais sobre esse produtinho, né? De cara, eu gostei, né? Mas vamos ver aí Durante o decorrer da semana, tá bom? Dos dias Pra gente ver como que fica, né? Depois da lavagem, né? Então, gente Foi isso o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá? Eu não vi nenhuma resenha Falando desse produto Da marca, sim Porém, não desse Botox específico, né? Ele é um Botox leve, tá? Não tem formol Natural Eu deixo o cabelo lindo E eu super amei Eu estou aqui, minha gente Com calor Sabe? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Minha raiz Como ficou, ó Ficou assim Tá vendo, ó? E o brilho, gente Desse cabelo Olha isso O brilho desse cabelo Tô gravando aqui de noite Porque é mais tranquilo Não tem muito barulho Sabe, gente? De dia é um barulho da gota O pessoal liga o som alto E eu não consigo gravar Gente, eu vou deixar um videozinho Agora aí pra vocês Como que ficou realmente No meu cabelo, tá? Porque agora aqui já tá noite Eu não consigo mostrar muito O brilho desse cabelo Fui lá fora, né? De tarde E eu gravei, né? No sol Tava um sol E o cabelo, gente Um brilho muito Muito maravilhoso Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu amo mexer no meu cabelo Eu gosto bastante Né? E agora eu cuido Do meu cabelo em casa Então assim Eu morro de medo De ir pra salão Ia estragar meu cabelo Como aconteceu Mas é isso, gente Tô cuidando do meu cabelo Em casa Tá dando super certo Com o tempo A gente vai aprendendo A cuidar do nosso cabelo Ver o que ele precisa Né? O que dá certo E o que não dá E é isso, minha gente Eu tô assim Apaixonada, sabe? Olha que maravilha Ó O brilho desse cabelo Maravilhoso Gostei demais Então, gente Comenta aí Me fala o que vocês Acharam também Do resultado De como ficou Esse meu cabelo É isso, minha gente 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 Obrigado.